Segura, 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 presidente, a gente tá aqui, rapidamente, sei que o senhor tá exausto e tá cansado, a gente tá aqui, colocando aqui, poxa, cem mil pessoas aqui, pedindo pro senhor entrar só pra mandar um recado do fundo do meu coração, tem 26 anos, juventude aqui no meu Instagram é muito forte, sou cristão, sei o quanto o senhor batalha por isso, eu quero te agradecer por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país, e eu quero que o senhor deixe um recado aí pra juventude e pro Brasil, que são quase 200 mil pessoas que estão vendo a gente aí, o gasto final. Jovens de todo o Brasil, eu já estou aí quase na reta final, vocês estão começando essa grande caminhada, não existe algo melhor do que você viver com liberdade ao seu lado, e vocês sabem que isso é oxigênio para o povo brasileiro. Então, nós sabemos o que cada lado representa, até porque os dois lados já foram, eu estou completando quatro anos, o outro lado completou oito, sabe qual o legado que eu estou deixando e que o outro lado deixou também. Eu acho que não tem como fazer comparação. A liberdade, a nossa crença nos nossos valores, as comparações que nós fazemos com outros países do mundo, em especial aqui da América do Sul, e como esses países que estão afundando, os seus respectivos chefes de Estado são socialistas, comunistas, amigos deste cara que quer retornar aqui à cena do crime. assim sendo, não é por mim, por Deus que está no céu, não é por mim, é por todos nós. O Brasil continua sendo livre, próspero, mesmo com pandemia, olha como estamos indo bem na economia, lamentamos as mortes. Vocês sabem o quanto representa o legítimo direito à defesa para vocês, vamos continuar com isso, pode ter certeza, havendo a reeleição, muita coisa vai começar a melhorar rapidamente. vocês... nos oprime, né? A gente vai mudar essas questões também. Eu quero o bem de vocês, cara. É a minha tranquilidade aqui, a molecada tem idade de ser meus netos. Quero que vocês sejam livres, felizes, e mais do que sonhem, né? Tenha certeza que estamos na melhor terra do mundo, estamos na terra prometida, e vamos cada vez mais crescer. Obrigado a quem nos apoia, obrigado aí a todos, obrigado, Nicola, boa sorte a você tempo nessa tua disputa agora, para o Congresso, né? Boa sorte a todos, e se Deus quiser, amanhã, nós vamos ter no mínimo 60% de intenção de voto em todo o Brasil, pode ter certeza. Fora isso, óbvio, está errado, tá? É impossível ser diferente. O último ato nosso agora foi em Joinville, uma coisa inacreditável, a quantidade de gente na rua. É uma coisa fantástica. Um abraço a todos, Nicola, boa sorte, garotada, boa sorte aí, estamos juntos. Presidente, presidente, aqui, ó, só quero dizer que o senhor é um jovem, né, que deu certo, o senhor sempre fala isso. Muito obrigado, porque o senhor é o melhor presidente que esse país já teve. Deus te abençoe, bom dia aí, estamos juntos. Só abriu que a gente, a gente prometeu, aberta a figurinha aqui, estamos juntos, vai descansar. Amanhã, um grande dia. Galera, eu disse aqui, prometi que eu não iria fazer, peraí, peraí, prometi que eu não iria fazer campanha aqui pra mim, prometi que eu não iria falar meu número nem nada, só queria mostrar que quando a gente tem algo, a gente consegue. Obrigado mesmo, de verdade, colocamos aqui quase 300 mil pessoas aqui nessa live pra mostrar que a juventude do Brasil tá com o presidente, o presidente é realmente um cara simples, tá cansado, mas entrou aqui nessa live junto com a gente e muito obrigado. Agora, é real, a Arena Nicolau colocou a maior live política de hoje e muito obrigado, presidente, você é o cara e deixando aqui, amanhã é 22, presidente Bolsonaro, em Minas Gerais, 22, 22 pra federal, pra estadual, Bruno Engler, 22, 222, senador Caetinho 200 e se Deus quiser, até amanhã a vitória. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.